Olá, meu nome é Elie Sabrini, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avançado de Ilha Solteira, e hoje estou aqui para falar sobre o meu projeto de pesquisa, análise do escoamento superficial gerado por diferentes concepções de projetos domiciliares de drenagem de água pluvial. Esse projeto teve como orientador o professor Maurício Santini. Como nós sabemos, o desenvolvimento urbano acelerou-se a partir da segunda metade do século XX, com a concentração da população em pequenos espaços urbanos. Com o crescimento da urbanização, as construções passaram a ser projetadas para facilitar o rápido escoamento das águas precipitadas para longe da área de captação, além da hipermização massiva do solo. Esse conjunto de fatores seria o conceito higienista de design de sistema de drenagem. Esse conceito higienista permite o aumento do escoamento superficial, que irá impactar no ciclo hidrológico da bacia, intensificando enchentes e alagamentos. Como no Brasil nós temos muitas cidades que são atingidas por esses eventos, nós vemos que é necessário a revisão do método construtivo tradicional, a fim de aumentar a infiltração potencial e diminuir o volume escoado. Para isso, nós utilizamos técnicas compensatórias. O objetivo desse trabalho é identificar e avaliar a influência de uma dessas técnicas compensatórias, que seria a redução das áreas efetivamente impermeáveis, a EIS, na vazão de pico, no volume escoado e no tempo de resposta, em um projeto de residência unifamiliar através de modelos hidrológicos simulados no soft swing. Nós temos o desenvolvimento em três principais etapas. A primeira etapa foi a construção de dois diferentes cenários no soft AutoCAD, sendo o cenário 1, convencional, e o cenário 2, com diminuição de AEIs. A segunda etapa foi a simulação de modelos hidrológicos de cada cenário no soft swing. E a terceira etapa, a análise taxítica dos hidrogramas resultantes a partir das vazões de pico obtidas. Aqui nós temos o projeto com áreas permeáveis, que é o cenário 2, e o projeto convencional, que é o cenário 1. O hidrograma resultante de tempo de recuência a um ano resultou em uma redução na vazão de pico de 19,11% e uma redução no volume escoado de 38,99%. No tempo de recuência a cinco anos, a redução na vazão de pico foi de 14,08% e a redução no volume escoado de 32,35%. No tempo de recuência a 25 anos, uma redução na vazão de pico de 8,71% e uma redução no volume escoado de 26,26%. Como discussão, nós temos quatro principais pontos. O primeiro é que é possível a diminuição de AEIs a partir de uma nova concepção de sistema de drenagem. Nós temos também que essa nova concepção, ela auxilia na redução do volume escoado, que permite o aumento da infiltração potencial, que irá ser importante na recarga dos lençóis freáticos. Nós temos por terceiro, que há também um aumento no tempo de resposta da bacia. Em um evento de cinco minutos, nós tivemos um aumento de três minutos para três minutos e trinta segundos. Em situações reais, isso seria importante para agir com antecedência em situações extremas. E por último, nós temos a proporcionalidade inversa entre intensidade pluviométrica e efetividade das técnicas compensatórias, que serão maior efetivas em chuvas de menor intensidade. Como conclusão, nós temos, então, que as técnicas compensatórias possuem significativa eficácia, já que elas permitem uma melhor relação do meio ambiente com a edificação, permitindo a recarga dos lençóis freáticos, a diminuição na vazão de pico e também hidrogramas mais semelhantes ao da bacia em seu estado natural. Nós temos também, já discutido, a efetividade e a intensidade sendo inversamente proporcionais. Então, concluímos que as técnicas compensatórias terão maior efetividade em chuvas de menor intensidade. Temos também que a alteração no conceito higienista, ele retarda o processo de enchentes e alagamentos, permitindo à defesa civil ou entidades similares agir em situações extremas com antecedência, evitando perdas de vidas humanas e também perdas materiais. Temos, por último, que a revisão do método construtivo com a implantação de uma simples técnica pode levar a resultados satisfatórios no combate a enchentes e também alagamentos. Essas foram as referências.